Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus! E a você que está chegando, que seja bem-vinda! Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete bem simples e bem fácil. Hoje eu resolvi fazer esse tapete bem fácil e nós vamos fazer um quadro, mas é um quadro simples, bem fácil de montar. Então eu resolvi fazer esse quadro hoje fácil para mostrar para vocês que dá para a gente fazer tapete lindos com quadros simples. Não precisa ser que esse quadro é muito sofisticado, não. Vocês podem fazer com um quadro mais simples para vocês verem como fica bonito o tapete. É só saber combinar as cores. Então vocês põem umas cores e combinam. Para combinar, o que vocês fazem? Vocês escolhem um tecido estampado e procuram cores que combinam com aquele tecido estampado, que aí vai ficar bonito o tapete de vocês. O meu vai ser bem simples, vocês vão ver. Então vamos... Pessoal, ó, nós vamos usar para esse tapete, eu vou usar essas faixas aqui, essas cores de faixa. Olha aqui, ó. Aqui a gente vai fazer um quadro e vamos usar faixas. Eu cortei minhas faixas com cinco. Essas faixas aqui são de brim. Só o estampado que é tricoline. Aqui é a mesma coisa. Esses quadrados aqui são de brim e esse aqui é tricoline. Olha aqui. Esse aqui é brim também. Esse aqui, o tricoline. Esse é tricoline e esse tricoline. E os outros são brim. Então eu cortei dois quadrados desse verde, dez por dez. Esses dois aqui, o azul, o poá, e esse aqui é dez por dez. Dois de cada um. E desse estampado aqui, eu cortei quatro, nove por nove. E um desse vinho, nove por nove. Pra vocês verem, vai ser um quadrado simples e fácil. Então vamos fazer aqui, passar aqui a costura, pra gente já levar no ferro, passar... Deixa eu acender pra ligar a máquina. E vou acender também essa louça. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Bem rapidinho mesmo. Pronto. Já passamos as costuras. Vocês viram como é rápido? Pronto. Agora é só cortar isso aqui, levar no ferro, já passar... Vou levar lá no ferro, vou cortar, vou levar no ferro, passar e já volto. Pronto. Já levei no ferro, já passei. Olha aqui que bonito que ficou. Ficou assim? Agora a gente já vai fazer a montagem do quadro, que é um quadro simples, fácil de montar. Já vamos colocar esses aqui pra fora, tá? Os de fora. Olha aqui. Olha aqui. Esse vai no centro. E esse aqui vai no meio. Olha aqui, é isso daqui. Bem simples. E vai ficar bonito. E nós vamos montar um tapete bonito, gente. Agora vamos montar carreira por carreira, pra facilitar. E agora vamos montar carreira por carreira por carreira por carreira. E agora vamos montar carreira por carreira por carreira por carreira. E agora vamos montar carreira por carreira por carreira por carreira. Gente, pessoal, olha como ficou. Ficou assim. Agora já não dá levar no ferro, passar. Pra ficar certinho, já vamos pôr na base. Vocês viram como é rápido? Dá pra vocês usarem um tapete bem rapidinho Pessoal, já levei no ferro, passei, já alfinetei aqui na minha base É uma base jeans, ela tá com 79 por 46 Vai ficar um tapete grande, mas vai ficar bonito, gente Olha aqui, vocês viram? Simplesinho, vai ficar bonito Agora o que a gente vai fazer? Vamos por as faixas Agora aqui, aqui eu tenho as faixas que eu separei, que são essas cores Olha aqui, eu posso pôr tanto esse salmão, esse verde aqui no começo Olha aqui, fica lindo esse verde aqui no começo, olha aqui Fica bonito Posso pôr o poá, olha aqui Só que o poá, eu já tenho esse poá aqui Mas ele fica bonito, olha aqui Olha aqui, fica lindo, tá vendo? Eu acho que até vou pôr esse poá aqui, que eu acho que ele vai ficar lindo aqui com isso aqui Então eu vou começar com esse poá Então vamos lá Aqui, gente, o comecinho, sempre que eu digo pra vocês Ele tem que ser cortado certinho Porque ele tem que ficar aqui, olha aqui Deixa eu ver se a minha linha tá escura Não está, gente, eu tenho que trocar a linha Porque se não, depois o tapete fica feio por baixo Então vou precisar uma linha escura Caiu todas as minhas faixas Vou pôr as faixas aqui Porque facilita depois pra gente pegar E vamos começar com essa aqui, ó Esse poá Aqui, isso aqui que eu falo pra vocês Olha aqui, ó Aqui não tá a risca do giz Porque vocês tem que centralizar o tapete Aí a gente tem que pôr certinho Eu acho que você já sabe Porque eu falo isso em todos os meus vídeos Retrocesso É muito importante Porque se você não der o retrocesso Essa linha que sai aqui, ó Ela fica sem rebater Aí depois pode puxar o fio aí e desmanchar Aqui agora a mesma coisa Vamos cortar certinho Porque a gente vai ter que virar Quando ele cai aqui Não precisa Mas ele não vai Ele não vai bater lá Então tem que ser certinho E aí Amém. 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 Pessoal, acabei de pôr todas as faixas, agora eu vou fazer o acabamento nesse poá aqui, ó, escuro, porque eu acho que vai ficar legal. Então, eu vou fazer aqui o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Ó, olha só. Gente, tá vendo? Simplesinho e dá um tapete bonito e colorido. Isso aqui, pra quem gosta de tapete colorido, se você não gosta muito colorido, você põe menos cor de faixa. Põe só essas cores que tá aqui dentro do centro. Tá vendo? Olha como ficou bonito, gente. Ficou lindo. Tá vendo? Simples, simples, rápido de fazer. Dá pra vocês fazer bem rápido e ganhar um dinheiro, gente. Porque, quanto mais rápido você fizer o tapete, mais rápido a gente ganha. Porque dá pra fazer vários no dia. Você pode fazer, o que que você faz? Você prepara vários quadros e depois põe na base. Aí é só pôr as faixas. Rapidinho você faz um monte de tapete. Mas ficou lindo. Olha que simples, simples e fica bonito. Então vamos para os abraços de hoje? Hoje vai para Julieta Miranda. Ela é de Maceió, em Alagoas. Noêmia Maria. Ela é de Palmares, no Pernambuco. Nair, ela é de Campo Mourão. Então, um grande abração e muitas felicidades. E a todos meus seguidores, um grande abraço. E que fiquemos todos com o nosso Seu Jová. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.